Orelhão. Muitos crianças e adolescentes nunca ouviram falar. Eu não sei o que é o orelhão. Os adultos conhecem e já usaram, mas tem tempo que muitos não fazem ligação de um desses telefones públicos. Tem muito tempo que eu não uso orelhão. Há uns 10, 12 anos, no mínimo. Tem mais de anos. Tem bastante tempo que eu não uso orelhão. E se você souber que é possível fazer ligações gratuitas a partir de orelhões da operadora Oi? Pois é, esse serviço está disponível em 12 estados da região Norte e Nordeste pelos próximos seis meses. E sabe por quê? A Anatel tem uma legislação que estabelece que a operadora só pode cobrar pelo serviço se 90% dos aparelhos na localidade estiverem funcionando. E nesses locais a regra não foi cumprida. São eles Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, irá analisar os orelhões desses estados. Caso 90% deles estejam funcionando, a operadora poderá voltar a cobrar pelas ligações. A gente vai fazer uma nova aferição no final de agosto e fazendo essa verificação os estados que tiverem melhorado vão sair da gratuidade. Caso algum estado piore, que hoje não está em gratuidade, mas que venha piorar, ele vai entrar também nessa situação de gratuidade. Vai passar a ter as chamadas de forma gratuita. Existem quase 800 mil orelhões no Brasil. Apesar do uso desses aparelhos ter diminuído nas grandes cidades, ainda são muito importantes para os moradores dos pequenos municípios. Principalmente nas regiões do norte, muitas do nordeste e algumas do centro-oeste, o orelhão para algumas localidades é a única forma de comunicação com o resto do mundo. Só tem aquele orelhão para poder fazer qualquer contato, sendo de emergência ou para conversar com algum familiar. Então eles são muito importantes ainda para essas comunidades.